O Namah Shivaya Estou impressionada, porque até hoje, para mim, o aura do Shavasana era assim, só largar o corpo no tapete para descansar. Eu nunca pensei sobre esse ponto de vista. Bah! A noção é a seguinte, depois de você praticar 5, 10, 15, 20 minutos disso, você pode relaxar o seu corpo e dormir. Mas durante esses 5, 10, 15, 20 minutos que você vai estar ali, você vai estar fazendo outra coisa, que é um processo de você manter um scanner de consciência sobre o seu corpo. Vamos à parte do Yoga do Pavana Muktasana de hoje. Pavana Muktasana de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar os olhos, certo? Yoga dos olhos. Então, se vocês quiserem ficar bem pertinho da câmera, pode ficar. Se vocês quiserem ficar muito longe da câmera, também fiquem. Não tem muito problema. É porque eu vou mostrar com os olhos. Então, eu não sei o quanto vocês vão conseguir ver se estiver bem longe da câmera. Mas eu vou descrever com o... Com a fala também. Aí vocês veem o que vocês preferem seguir. Ok? Então, a gente fez o primeiro das membros superiores, segundo dos membros inferiores. Terceiro, a gente fez um certo aumento do ritmo cardíaco. Ok? Agora a gente precisa descansar aquele ritmo cardíaco que a gente fez, porque o sistema pode estar um pouco ofegante. Tá? Essa parte que eu vou mostrar não é nada assim que vocês potencialmente nunca tenham visto fora do gibi. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é coordenar a respiração de inspirar, olhar para cima, expirar, olhar para baixo. Isso você pode fazer tanto com o olho aberto quanto com o olho fechado. Então, inspira, olha para cima, expira, olha para baixo. Como a gente está na frente do computador, talvez seja melhor fazer isso de olho fechado, só por conta do processo eletrônico. Aí, fez inspirando, olhando para cima, expirando, olhando para baixo. E faz força com o globo ocular, gente, para sentir potencialmente dor aqui nesse monte de muco que a gente tem ali em cima. Não precisa se matar, mas é dar uma amassada no muco. Ok? Faz para baixo. Também pode ser que tenha dor nessa parte dos seios faciais. Faz isso três, cinco, dez vezes. Se eu não tiver sentindo dor em nenhum canto, faz duas, três. Aí vai parar isso, vai fazer. Inspira no meio, expira numa lateral. Inspira no meio, expira numa outra lateral. Pode ser que você perceba que tem um lado que dói e outro que não dói. Isso é meio que normal. Então, você inspira no centro, expira, jogando o olho lá para o rabo do olho. Aí volta para o centro, expira. Procura fazer força com o globo ocular, como se você estivesse empurrando um aspirador de pó para pegar aquele negócio lá na ponta, que você tem que fazer força para o negócio chegar lá. Aqui, a ideia é fazer um pouco de força. Até onde você sente um desconforto, você fica no desconforto, mas você respira no desconforto. A gente está querendo começar a aprender a relaxar no desconforto. Fez isso umas três, cinco, dez, vinte vezes. Volta, para. Relaxe. Aí você pode apertar o olho forte e soltar. Pode até fazer com a mandíbula também, se quiser um pouco. Aperta o olho forte e solta. Pode ser sete, pode ser três, pode ser vinte e uma. Aperta o olho e solta. Quanto mais você sentir dor nesses movimentos ou desconforto, mais você repete eles e progressivamente você vai fazendo mais. Se você não sentir nada, você fez umas três, cinco horas e foi. Aí agora inspira para cima, expira descendo pela lateral. Quando chegar embaixo, inspira, sobe pela outra lateral. E pode fazer alguns círculos. Nesse processo de inspira, eleva o olho, expira, abaixa o globo colar. E vocês talvez percebam algumas quinas que dói. Parece que tem uma cola, parece que tem um grude. É exatamente isso, gente. Então, o que você está fazendo? Você está usando o olho para raspar esse muco que está destruindo a tua visão. O globo colar tem que ser uma bola de fogo, boiando em cima de uma piscina sem cola. E aqui a gente está trabalhando um monte de órgão do nosso sistema digestivo, a galera da iridologia, etc. Terminou? Para, deixa o globo ocular voltar para o centro. Equaliza. E aí de novo, inspira, eleva o olho. Expira, descendo pela outra lateral. Se você fez lá, agora faz bem. E sobe pelo outro lado. Eu agora estou descendo pela esquerda e subindo pela direita. Observe aqui o movimento. Por mais que ele esteja passando no mesmo lugar, às vezes ele passando num sentido num lugar, gera uma sensação. Descendo, pelo mesmo lugar, gera outra. O desconforto que às vezes a gente tem varrendo num sentido, naquele lugar, às vezes não se manifesta. A gente está varrendo de outra, de outro sentido. Essa parte dos sentidos é bem importante. O mesmo lugar não é a mesma coisa, dependendo do sentido que a gente roda. E agora, quando sentir que já fez o suficiente, acomoda. Se você, quando estiver fazendo a sua prática, quiser refazer agora algum lado, alguma posição mais específica, mais pontual, seria o momento de dar uma mãozinha ali. Agora a gente vai abrir bastante o olho. Vai abrir bastante a boca. Vai fazer tipo a da dor, cara. Mas esbugalha mesmo o olho. É uma tendência natural do olho vir aqui meio que para o centro da sobrancelha. Ok? Se não vier, tudo bem. Mas se vier, também não esquenta. Faz isso aí algumas vezes, três, cinco. Pode ser que voe barba da tua língua. Isso acontece de vez em quando. E faz esse som. Guaranda. E relaxa. Deixa os olhos repousarem. Fica tranquilo. Agora a gente vai pegar as mãos, entrelaçar elas. A princípio, a gente poderia fazer duas vezes. Uma entrelaçada da forma A, outra da forma entrelaçada B. Principalmente para quem tem muita dor no trapézio, no meio das costas, na cervical. Aí aqui a gente só vai mostrar uma vez. Mas é válido fazer das duas formas. Ok? Entrelaça os dedos e apoia eles na região que termina, essa parte mais proeminente do crânio. De forma que os seus braços vão estar meio que paralelos ao chão. Tá? Não precisa puxar os braços muito para trás, nem deixar eles muito pesando para frente. É uma postura que a cabeça parece ficar sem peso. Ok? Adivinha o que que a gente vai fazer. A gente vai olhar para cima. Vai olhar para baixo. Algumas vezes. Pode ser que você comece a perceber um pouco mais de tensão na sua cervical, assim. Bom. Não se preocupe. Está funcionando. Você está lá. Para cima. Para baixo. Aí fez algumas vezes isso. E novo. Para no centro. Fecha um pouco o olho. Se estiver doendo muito o braço, o ombro, etc. Abaixa antes de fazer de novo. Aqui poderia trocar as mãos. E fazer de novo para cima e para baixo. Vê que faz diferença, gente. É um dedinho. Mas faz. É o que faz. Aí se você sentir que essa região dos ombros e tal não é uma coisa que te incomoda tanto. Você não faz esses dedinhos trocados sempre. Você faz um lado. Você não faz o outro. Aí a gente fez para cima e para baixo. Nosso objetivo aqui é mapear regiões que estão mais sensíveis e ficar nelas, repousar, relaxar nos desconfortos. Mais a gente aprender a repousar no desconforto aqui, gente, mais fácil vai ser mais para frente. Fez isso algumas vezes. Relaxa. Relaxa. Não que seja obrigatório fazer esse relaxamento, mas assim, como a gente não está ainda com o ombro muito irrigado, dar uma descansada no braço é bom. Aí de novo. Lado A. Coloca ali. E aí eu olho para um lado. Centro. Respira para o outro lado. Inspira no centro. Respira para o outro lado. Inspira no centro. Respira para o outro lado. Inspira no centro. E aí para o pessoal mais viajandão, dá para fazer um movimento que é por dentro do braço, para dentro da cabeça. Faz um L, desce para o outro lado, chega no outro cotovelo. Que nem aqueles carrinhos de brinquedo de criança que faz aqueles loops. Começar a fazer esse looping daqui. Já ajuda para quando a gente for fazer o maha looping, o sistema já está acostumado a fazer essas voltinhas. Quem quiser, pode relaxar. Quem quiser, pode trocar os dedos lá atrás. Essa parte do ombro, a gente tem que tomar cuidado com ombros mais congelados e etc. Quando eu manter o fluxo da respiração. Quando está inspirando, está indo para o centro. Quando está inspirando, está indo para uma das laterais. Quando está inspirando, ela sobe e faz um L para o dentro da cabeça. Quando está inspirando, desce o L até a outra ponta e faz aquele bigodinho. A gente cria tipo um polvo, um bigode, um mostacho. Aí fez isso algumas vezes, de novo. Relaxa. Deixa o braço acomodar aquela nova circulação. Aí, mais uma vez, entrelaça lá atrás e aperta os olhos com o olho fechado. Segura ver onde é que você, eventualmente, sente algum grau de desconforto. Pode trocar os dedos, se for o caso. E, de novo, aperta os olhos. Aperta mesmo. Faz cara de mal. Faz bigodinho. Faz tudo aquilo que você quer fazer para o seu chefe, para o seu marido. Faz agora. Dá uma, tipo... Relaxa. Observa a sensação na sua cervical. Vê o quanto de movimento a gente fez. Como que a cervical está ficando mais leve, no meio das costas. Agora, esfrega um pouco as mãos. E amassa um pouco o rosto. Eu chamo esse o asana da rutinha. A rutinha é boa. Dá uma amassada em todo o seu ouvido, em sua orelha. Amassa, gente. Amassa. Amassa bem o maxilar. Amassa o queixo. Amassa ali atrás da orelha. Aperta. Aperta. Aperta mesmo. Dá aquela amassada. Aí, agora, de novo, entrelaça os dedos lá atrás. Rotação. Que nem a gente fez. Anteriormente, né? Só que agora com os braços nessa posição. Procura trazer algum grau de relação entre a respiração e o movimento. O movimento pode ser bem devagar. O importante é você fazer isso com atenção nos lugares que estão mais enrijecidos. Os lugares que estão mais soltos é o lugar que a gente pode passar um pouco mais. Sem tanto delongar. Girou algumas vezes para um lado. Girou para o outro. Aqui, se for fazer só uma vez, é assim. Está girando para a esquerda, o dedo esquerdo está para lá fora. Está girando para a direita, o dedo direito está para fora. O indicador. O indicador esquerdo está mais para perto da nuca. Agora, eu estou girando para a esquerda. Isso, algumas vezes. Relaxa os braços. Consciência da cervical. Consciência da mandíbula. Se for o caso, o queixo já está entrando um pouco. Pode esfregar de novo as mãos. E agora, a gente vai pegar a nuca e fazer que nem gato. Nuca do gato. Pega e faz um movimento assim de amassar a nuca. Como se estivesse amassando a nuca do gato ou do cachorro. Dá uma relaxada. Sacode um pouquinho as mãos para baixo. Pega as pinças. E agora, a gente vai pensar as sobrancelhas com as duas mãos ao mesmo tempo. Isso para a galera que tem dor de cabeça, assim, bem frontal. Toma cuidado. Vai pegando aqui do início do nariz. E vai indo para fora. Não precisa apertar muito forte. Principalmente o pessoal que tem muita dor de cabeça nessa região frontal. Toma cuidado com isso. Vai puxando e amassando essa pele. Tanto da parte de baixo da sobrancelha, quanto da parte de cima da sobrancelha. Descolando essas aderências. Vocês não são para estar tão aderidas assim. Você vê um lugar que está mais aderido. Deus me livre. Você fica ali, só. Relaxa. E para acabar, a gente vai pegar o Dr. Spock. Pedalongue e próspero. Ok? E vai passar ele aqui atrás da orelha. Pelos dois lados. Fazendo um movimento. De subir e descer. É bem na região de trás das orelhas. Fazendo um movimento assim, um carinhozinho. Pode virar um pouquinho de cafuné. Não morre não. Soltando bastante tensão pessoal do bruxismo. Isso daqui é ótimo. Solta muito as tensões que estão ali na base do crânio, ao redor da orelha. E quem tiver muito bruxismo, pode dar uma última relaxada no maxilar, mandíbula. E fechar os olhos um instantinho. Procurar deixar o... Aquele ossinho do topo da cabeça, do topo da cabeça não, da parte de trás da cabeça, onde é o nosso gancho. Sendo içado, deixando os pés bem estáveis no chão. Quem tiver sentado em cadeira, senta na parte mais da frente da cadeira, de forma em que os iscos estejam bem apoiados. Aquele ossinho do topo da cabeça, senta na parte de trás da cabeça, senta na parte de trás da cabeça. Aquele ossinho do topo da cabeça, senta na parte de trás da cabeça, senta na parte de trás da cabeça. Agora mantendo esse estado de presença, vamos começar a nossa prática do Nadi Shodha, Nadi Jodha. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Sarvamaya Vinashanaya Tailokyanataya Sarveishvaraya Om Shri Mahavishna Venama Om Om Namah Shivaya